Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal, pessoal, nesse vídeo temos aqui uma coisa muito exótica que foi mandada aqui pra nós, que é uma impressora 3D, cara, uma impressora 3D aqui, que é a Creality Ender, né? Olha, o pessoal da Creality mandou aqui pra nós a Ender 2 Pro, então a gente vai conhecer esse produto aqui de pertinho, nesse primeiro vídeo vamos fazer aí o unboxing pra que a gente possa ter as nossas primeiras impressões. Agora, já começa a vir alguma ideia na cabeça de vocês de coisas que a gente pode fazer com essa impressora aqui? A primeira coisa que eu pensei foi suporte de placa de vídeo, né? Placa de vídeo grande, às vezes fica um pouco tombada, então agora a gente pode fazer o nosso tipo de suporte, né? Eu nunca tive contato com esse tipo de produto, então, se você também não teve, diz aqui embaixo o que você acha que a gente consegue fazer. Se você já teve, diz aqui embaixo também o que você já fez e que seria legal que a gente pudesse estar fazendo, então, em um próximo vídeo. Porque essa segunda caixinha aqui, se eu não me engano, é o refil, né? Pra gente poder carregar a impressora aqui e fazer os nossos objetos exóticos por aí, tá? Turma, antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pros seus amigos aí que querem ver uma impressora 3D de pertinho. Eu nunca vi, só ouvi falar. Nunca vi nem comer, eu só ouço falar, né? Estilo caviar lá do Zeca Pagodinho aí, meu. Então, vamos lá, eu já vou começar a abrir aqui essa caixola pra gente poder tentar entender aqui, mais ou menos, qual que é o negócio aí, tá? E eu encontrando essa impressora pra compra, eu vejo se eu deixo o link na descrição aí pra vocês. Eu preciso encontrar, eu nem pesquisei ainda, não sei como é que tá isso daí. Então, vou depois estar olhando aí com calma, tá? Então, vamos ver aqui agora, deixa eu ver, tem desse lado, é de todos os lados aqui, é claro, né? A fita, esse produto aqui chegou pra mim, turma, tem alguns dias já, então ele tá lacradinho. Eu nem mexi ainda, tá? Pra poder fazer junto com vocês aí no vídeo. E vocês repararam que eu estou em um cenário exótico, né? Eu tô aqui na sala da minha casa porque nosso estúdio ainda não ficou pronto, turma. Eu acho que vai ficar pronto, bom, hoje eu estou gravando em uma sexta-feira, dia 5 de agosto, e eu acho que vai ficar pronto lá pra quarta-feira, né, da semana que vem. Pelo menos pra nossa próxima live, vai dar pra gente fazer no estúdio novo aí sim, tá? Então, vamos abrir aqui a caixa, daqui a pouco eu vou colocar numa câmera de detalhes aí pra vocês. Bom, eu vou ficar de pé, tá? Então, enfim, vamos lá. Primeira coisa que a gente tá vendo aqui já seria, então, o manual de usuário aqui. Tem alguns guias, algumas coisinhas aqui, como vocês podem ver. Ela que tá super bem protegida, olha só. Uma camada aqui de espunho, nossa, é muito acessório, hein, galera? É muito acessório. Bom, olha que interessante, o cabo de força aqui já é no padrão nosso brasileiro, legal. Deixa eu tirar essa cobertura daqui, deixa eu ter uma peça aqui. Olha, tem algumas coisas que nós vamos ter que estar montando aí realmente, tá? Tem um botãozinho aqui, um scroll. Vamos colocando aqui do lado. Tem um pacotinho aqui com acessórios. Eu acho que isso aqui seria, então, um refil que ela já acompanha, mas mandaram mais ali, conforme vocês viram, né? Então, tem o que já acompanha e tem o adicional aí, o refil da impressora 3D, né? Esse plástico. Deixa eu ver se isso aqui sai. Bom, isso aqui sai, né? Deve ser algum tipo de suporte, ó, pezinho, coisa, etc. Aqui também, ó, a mesma coisa. Tem um jeitinho de você segurar a impressora. Alguma coisa assim, eu não tinha visto por uma foto. Eu não tinha, eu não olhei muito não, mas olha só. Então, tá aqui a apresentação do produto, pra vocês verem de pertinho aí nos detalhes. Primeira coisa que a gente vê quando a gente abre a caixa, deixa eu ver um jeito de ir tirando isso daqui. É, por etapas, né? Pra não fazer caquinha. Tem que ser devagar. Deixa eu pensar aqui, deixa eu raciocinar. Eu acho que eu vou puxar aqui, ó, dessa maneira. Ó, seria assim, porque ela tá toda envolta numa espuma. E eu vou, ó, mandar essa caixa pra lá. Então, nós temos aqui agora, ela direto aqui em cima da mesa, pra que vocês possam ver um pouco mais de perto ainda. E agora, deixa eu ver como é que eu vou tirar isso daqui. Bom, o que que acontece se eu levantar aqui? É isso mesmo, garotão. Tem os cabos aqui que levam pra outra região dela. Vamos colocando aqui de lado, ó. Nunca tive contato, então vocês estão vendo aí que tem coisas que às vezes a gente não sabe, ó. Que é isso que eu queria. Eu queria conseguir tirar essa espuma aqui, sem segurar muito ali o cabo. Sem puxar esse cabo aqui pra cima pra gente fazer isso aí com cuidado. Deixa eu ver isso aqui, ó. Isso aqui é outra coisa móvel. Aqui já seria, então, todo o restante da base do suporte, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou puxar isso aqui. Vamos ver aqui, laralau. Agora sim, ó. Vamos tirando ela aqui dessa parte de espuma. Bom, deixa eu jogar pra lá. E aqui a gente já consegue entender um pouquinho mais o mecanismo. Já aqui já tá conector de força, o botão liga e desliga, né? Então vamos ver aqui. Eu vou ter que olhar manual, não vai ter jeito, turma. Pra que eu consiga entender aonde que a gente coloca o que aqui pra deixar essa impressora montada. Mas o primeiro contato que a gente tem é tudo isso aqui de peça em cima da mesa, conforme vocês estão vendo. Então, turma, aquele passo exótico, né? A gente vai ter que olhar. Ó, o manual pelo menos já tem, né? O guia passo a passo aqui. Então, teoricamente, não teremos dificuldades. Deve ter aqui o passo a passo sobre como a gente deve montar esse produto, né? Vamos observando aqui com calma, exatamente. O primeiro guia aqui, passo a passo, como vocês podem ver, né? Então, eu vou fazer essa montagem. Eu acho que eu vou fazer isso daí no time-lapse, porque deve levar bastante tempo aí. E depois eu falo pra vocês se eu tive ou não muitas dificuldades. O bom é que depois que você montou, você pode armazenar ela, você pode deixá-la guardada, montada, né? Primeiro, tem que só se preocupar com montagem mesmo. Então, eu vou fazer isso aí. Então, eu vou fazer isso aí. Então, eu vou fazer isso aí. Turma, a exótica tá pronta. Pra gente poder imprimir isso daqui, tem o software deles que a gente instala no PC. A gente escolhe o que a gente quer imprimir, ou desenha, ou enfim, coisas desse tipo. Colocamos num SD card, ou mesmo numa porta USB, bem aqui na frente. E aí, pelo menos aqui pela tela, a gente seleciona o arquivo que a gente quer tá fazendo essa impressão, né? Mas vocês verem que muita coisa aqui foi intuitiva. A própria... Como é que eu posso dizer? Eu vou fazer o material plástico aqui, super tranquilo da gente colocar aqui no rolinho, já encaixar aqui. Então, ela já tá basicamente pronta, né? Então, é bem interessante isso daí. Agora, é aquele momento que eu peço pra vocês. Tem experiência com isso? O que você já imprimiu? O que você acha interessante imprimir? Eu queria imprimir um suporte de placa de vídeo, que fosse legal aí pra gente poder testar, né? Então, às vezes tem uma placa de vídeo muito larga, coloca um suportezinho ali, feito sob medida pelo seu gabinete, pra encostar no PSU Cover, pra encostar lá embaixo no gabinete, e resolve ali o problema da placa de vídeo ficar tombadinha, né? Então, talvez seja uma boa pedida aí, uma ideia. Mas tragam mais ideias nos comentários. E deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima, turma. Um grande abraço e até mais.